Olá pessoal, estamos aqui numa noite fresca de terça-feira e nós estamos brincando, uma brincadeira de apostar corrida. Eu vou contar até três e vou mandar as crianças começar. Um, dois, três. Quem vai ganhar essa corrida? Quem vai ganhar? Foi a B que ganhou, na verdade foi o cachorro, mas ela que é ser humana, ela que ganhou. Palmas para a B. Dá a mão para ela aí, gente, ela ganhou a corrida. Aê, a menor ganhou.